Atenção meninas, atenção meninas, segue o baile, ae, atenção running, segue o baile Irmãos, esse aí é o Jonathan Cauê do Youtube, o pai da facção, vitória na guerra Ela chega no baile, a novinha quer aparecer, a novinha vai quicando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Perto de atenção, suas amigas dançando, tá desabando pro meio do combate A novinha ela tá querendo, hoje ela tá fim de sacanagem, hoje o GW cantando pra tu A novinha ela tá na intenção, a novinha ela desce gostoso, um copo de uísque na mão Perto de atenção com o GW cantando, vamos lá na vinha, então chega pra cá mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá, vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá, vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá, vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Atenção meninas, Atenção meninas, Segue o baile, Atenção Ranei, Segue o baile E aí DJ Renan Watson? Ela chegou no baile, Vá novinha, ela quer aparecer, Vá novinha, vai quicando gostoso, hoje a tropa, hoje quer você, Petra e Denção, suas amigas dançando, tá desabando pro brilho do combate, Vá novinha, ela tá querendo, hoje ela tá fim de sacanagem, hoje o GW cantando pra tu, Vá novinha, ela tá na intenção, Vá novinha, ela desce gostoso, um copo de uísque na mão, Petra e Denção com o GW cantando, Vá novinha, então chega pra cá mulher, Ai que vontade que dá, Ai que vontade que dá, Vou te botar minha piroca rolista, Tu vem com a buzeta e começa a sentar, Ei, Ai que vontade que dá, Ai que vontade que dá, Cacete, caralho Cacete, caralho